Doutor Responde, oferecimento. Bom Giovanni Odontologia, nós acreditamos que podemos transformar o seu mundo através do sorriso. Visari, hospital de olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há sete anos a nossa maior especialidade é a sua vida. Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. Após colocar o silicone na mama, é preciso esperar quanto tempo para engravidar? Enquanto a amamentação, é possível amamentar normalmente tendo o silicone? Olha só, doutor Luiz Gustavo Pitarello, boa tarde. Olá Maita, boa tarde. Sobre a questão da próstata de mama, do silicone e a paciente que deseja engravidar, recomendamos que se faça um planejamento para que a gente possa pensar nessa cirurgia. Uma vez que a cirurgia é realizada, o tempo mínimo para a gente começar a pensar num processo de gestação seria a partir de um mínimo de três meses. Porém, se já tem a ideia da gestação e do silicone, recomendamos que se pense em planejar para que o silicone seja feito após a gestação. No caso da amamentação, como que ficamos nesse caso? Então, a prótese de mama não vai interferir no processo de amamentação, uma vez que são preservados os ductos mamários, glândula mamária e o plano em que é introduzida essa prótese, ele pode ser abaixo da musculatura ou então abaixo da glândula. Dessa forma, conseguimos garantir toda a amamentação sem nenhum prejuízo para o seu bebê. Espero que eu possa ter contribuído para esclarecer mais essa dúvida e tenha uma boa tarde.